Gente, prontinha já agora pra gravar Luciana By Night. Ô, querida. Camisetinha estampadinha, uma calça skinny, menina. Uma coisa bem pintada, mano. Eu acho tudo, gente. Esse negócio de microfone, eu acho muito chique isso. Muito chique. Esse é o meu nome, esse headset. E a gente não vai, eu não sabia que ele era esse tal. E tal, aí. Sim. E arrepentir. Sim. Oi. Oi. Nossa, eu falei que era tudo eu sabe. Eu já, eu nunca peguei um compromisso só pra dormir. Não. Não, não. Não, não, não. Eu já, eu nunca fiquei com um homem comprometido. Ai, que tudo. Eu acho chique, eu acho pompi. Eu acho cantora, eu acho Anitta também. Bem, total. Bem em cima de Júnior. Outra vibe. Total, mano. É real. Só o Turuturo. Gente, olha, maravilhosa. Adorei você, viu? Acabamos de gravar aqui no Ciana By Night. Chegamos no evento? Chegamos. Aqui foi um evento. Quando eu estiver arrumando lá em casa, lá, balde, que cai lá dentro, eu vou falar que tô no evento. Vou lembrar de vocês. Gente, ela trouxe todos os meus bordões antigos. Do comecinho. Ela mostrou, às vezes, eles tomam um evento, eu nem lembrava mais. Obrigada, meu querido. Mas foi tudo, gente. Chegamos no evento. Chegamos. Aqui foi um evento mapado. Foi um evento só aqui, gente. Obrigada, querido. Amores da minha vida. Gente, acabei de chegar aqui no hotel. A gradação hoje foi ótima com a Luciana. Maravilhosa. Muito maravilhosa ela. A entrevista foi tudo. Fiquei super à vontade. E amanhã tem mais programa. Quem adivinha o que é? Quem chuta? Menina, ela tá muito compromissória. Comprometisse lá. Como é que fala? Muito cheio de compromissos, ó. Gente, deixa eu falar aqui. Ah, sim. A fruta que eu falei. Era a Pescego mesmo. O rapaz da produção falou pra mim. Nem é Pescego, entendeu? É porque tem uns que tem uns pelinhos. E outros que é bem liso. Que é importado, parece. Olha o bafo. Gente, agora o hotel que eu tô aqui é muito lindo. Tipo, eu adorei. Real. Super. Ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. É tipo um apartamentozinho. Aqui é o banheiro. Tem até banheiro, menina. Olha aqui. Olha esse balcão. Que eu tô apaixonada nesse balcão aqui. É uns móveis meio rústicos. Ó. Tô apaixonada nessa mesa, gente. Ah, deixa eu botar essa cadeira pra cá. Aqui foi o menino que colocou aqui pra me maquiar hoje mais cedo. Rafael. Ó. Gente, o quarto. Comei tudo. Aí puxa aqui, ó. Eu nem vi ainda, mas eu sei que puxa. É muito tudo, gente. Ai, que massa. Pera aí, gente. Aqui, ó. Olha como fica. Tipo, de longe. Vem de longe. Fica babado, gente. Fica um luxo, viu? Disparou em trazer os machos aqui, ó. Ah, ninguém sabe de nada. Ó. Que babado. Deixa eu ver o guarda-roupa. Porque eu não vi como é por dentro. Ai, tem um cofre, gente. Ai, como é que puxa. Que massa. Velho, eu tô muito apa... Quando eu vi, eu fiquei encantada aqui. Fiquei muito apaixonada. Nesse hotel. É muito tudo. Ai, é muito babado, gente. É muito chique. Ai, eu tô um pouco cansado, feliz e realizado também. Ah. Deixa eu contar aqui um bafo a vocês, gente. Eu tô tentando convencer o Babuzete pra fazer o... O coisa. Nos dentes. É... Como é que fala? Implante. Eu ia falar transplante. Tá na minha cabeça. Os implantes. Só que eu quero procurar um profissional de Salvador. Tipo assim, bom mesmo. Que seja um dos melhores. O melhor. De Salvador. Pra fazer... Que seja especialista nisso. Em trans... É... Implante. Eu comecei com ela. Eu expliquei a ela e tudo. Ela disse que vai pensar. Mas que acha que vai querer fazer os implantes. É porque ela tá muito assim... Com medo de sentir dor. Entendeu? Mas eu falei a ela que eu queria muito que ela fizesse. E tal. Ai... Tô tentando convencer, viu? Vamos lá. Gente, eu tô muito apaixonada aqui. Nesse aqui, ó. Que lindo. Uma loucura, gente. Uma loucura, meu Deus. Eu vou tomar um banho aqui. Que eu cheguei já do programa. Eu tomei banho. Vou tomar já. Deixa eu procurar aqui o controle. Pra mim, botar aqui na televisão. Pra assistir já o povo. Né? Pra saber dos bafos. Eu tô me atualizando hoje pelas páginas. Que eu não assisti nada hoje. Mas eu tô vendo tudo pelas páginas aqui acompanhando. Já que é pra tombar. Já dando um fecho lá. Me avisando que se ganhar um líder. Que ela vai continuar com o deboche. Eu quero ver o deboche dela quando ela sair. Aí eu quero ver o deboche, bonita. Eu quero ver a senhora debochar. Aí eu quero ver você debochar. Eu quero ver, bonita, seu deboche quando você for eliminada. Aí eu quero ver. E não adianta chorar não, viu, mamã? Lágrima de crocodilo. Ó, nega. Negativo. Negativo, negativo, iribas. E o mona? Te prepara, mona. E te prepara, mona.